Oi pessoal! Hoje eu trago um vídeo pra vocês que vocês estão me pedindo há um bom tempo que é como que eu faço o meu delineado gatinho. Eu andava fazendo ele na mão mesmo, difícil, errava, ficava acertando com o lencinho umedecido aí errava, acertava, só que aí eu resolvi dar uma chance a técnica do durex, o micropore ou o que você quiser e gente, é a melhor técnica pra você poder aprender a fazer e acertar o ângulo certinho. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, eu ando fazendo só desse jeito e dá super certo dá pra fazer depois da maquiagem, depois que você já fez os olhos, dá pra fazer quando você quer fazer só o seu delineado ou como que eu tô fazendo ultimamente, que é eu faço o delineado primeiro e depois eu venho e faço só o côncavo por cima mesmo do delineado, dá super certo. Eu mostro pra vocês falando como que eu faço o delineado e no final do vídeo tem como que eu fiz a maquiagem da pele o que que eu usei, como que eu fiz esse esfumadinho dos olhos depois do delineado, tudo bem rapidinho só pra vocês terem uma noção, tá? Eu espero que vocês gostem, é uma dica muito legal e que dá pra todo mundo fazer. É muito fácil, eu tenho certeza que você vai conseguir, então fica de olho aí como que eu faço o meu delineado gatinho. Então gente, hoje é basicamente só os olhinhos aqui pra vocês. Primeira coisa de tudo pra fazer esse delineado gatinho fácil, sem erro, é um durex. Claro que se você usar o micropore é muito melhor, só que se você não tiver, você pode usar o durex. Como eu não tenho micropore, acabou o meu, eu vou usar o durex. Então a gente pega um pedacinho assim, ó, você cola em algum lugar da sua mão, do seu braço, sei lá, pra você tirar um pouco da cola, tá? Porque essa área é muito sensível, se tiver muita cola aqui, quando você arrancar você vai sentir uma dorzinha. O importante é você colar aqui por baixo dos cílios, tá gente? Não me cola em cima dos cílios, depois você arranca esses cílios fora. Então você vai colar por baixo dos seus cílios e na direção do final da sua sobrancelha, ou mais pra baixo, você vai ver aí como você quer o ângulo do seu gatinho, tá? Ó, eu coloquei bem aqui, rente, ao final da minha sobrancelha, porque pra mim, que tenho a pálpebra, ó, que ela é gordinha, dá mais certo, tá? Aí o delineado realmente aparece. Então se você tem a pálpebra desse jeito, muitas meninas me perguntam, Ju, como que você faz seu delineado? Delineado. Eu faço direto, mas eu comecei a fazer dessa forma aqui com o durex e deu muito mais certo. Pra nossa pálpebra gordinha você consegue acertar mais aqui o ângulo. Então eu faço dessa maneira, pro fim da minha sobrancelha. Eu vou usar um delineador em gel, o meu é o da MAC, o Black Track, é o Fluidline. Mas você pode usar a sua caneta delineadora, você pode usar o seu delineador líquido, você pode usar o que você quiser. Com essa técnica do durex aqui, você pode usar qualquer um que dá certo, tá? Com o pincelzinho chanfrado eu vou pegar e eu gosto de tirar o excesso dele aqui nas costas da minha mão pra deixar a pontinha mais fina e aí fica mais preciso o traço. E agora, gente, é a hora do vamos ver. Você vai acompanhar exatamente aqui, ó, rente ao durex, no comprimento que você quiser esse gatinho e você vai seguir reto até aqui, ó. Se passar por cima aqui do durex, não tem problema, quando você tirar, vai embora junto, tá? Lembrando que eu não passei nada na minha pálpebra. Hoje em especial eu quero fazer ela no e-crua, mas você pode estar com uma sombra, você pode estar com alguma base de sombra, tá? Whatever. Então vamos começar. Ó, eu gosto de fazer sempre até aqui mais ou menos, ó, tá? Pra realmente aparecer porque minha pálpebra é gordinha. Então vamos lá, ó. Venho aqui e faço um traço reto, tá? Acompanhando aqui, ó. Eu posso até passar por cima. Passei por cima do durex e tudo, ó. Vem parar até um pouco aqui embaixo, depois a gente tira. E aí a gente vem aqui, ó, olhando pra baixo. Do gatinho a gente vem no sentido direto pra pálpebra, tá? E aí você preenche. Ó. Tá vendo que é legal ficar uma coisa meio triangular? Aí você já pode tirar. Se você quiser continuar e fazer essa parte aqui, você pode. Eu prefiro tirar pra fazer. Ó, gente, isso que eu tirei a cola, hein? Pronto, gente! O gatinho tá pronto. Aí agora eu vou preencher aqui, ó. Eu gosto de esticar a pálpebra, gente, porque a minha pálpebra é um pouco flácida. Então se eu não consigo passar aqui direto, tá? Eu tenho que dar uma esticadinha. Ó, gente, uma coisa importante. Pra quem tem pálpebra mais gordinha e um pouquinho flácida, você estica pra fazer o seu delineado. Só que quando você volta, às vezes tá um pouquinho torto. Então você vai olhar, ó. Eu tô vendo que tá um pouquinho torto aqui. Aí eu volto e vou consertando até deixar ele bem retinho, tá? E aí aparece o gatinho aqui, entendeu? Se você fizer um pouco antes esse gatinho, não vai aparecer. Você tem que fazer um pouco mais pra fora. Outra coisa importante é você passar o seu delineado aqui, ó. Bem rente aos cílios. Pra não ficar uma linha meio cor de pele, sabe? Aqui, ó, que tá aparecendo é a linha d'água. Diferente. Se eu quiser passar um lápis preto aqui depois, eu posso passar. Mas eu venho aqui, ó, e dou carimbadinhas, né? Na pálpebra. E tá pronto, gente. O delineado tá pronto. E tá pronto, gente. 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 Super fácil, né, gente? Então agora você vai treinar, você vai treinar, você vai treinar e você vai treinar. Delineado não se aprende na primeira vez, então você tem que treinar bastante. Pega um dia aí que você não tá fazendo nada, tá de bobeira. Pega o seu durex, o seu delineador preferido, caneta, líquido, gel, pasta, o que você quiser. E vai treinando pra quando você tiver pra quando você tiver uma festa, um evento legal que você quer usar um delineado, você já tá craque e vai sair de primeira, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostar, eu espero que vocês tenham gostando, se você gostou, não esquece do meu joinha pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo do especial de dezembro, me sigam nas redes sociais e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!